Décima primeira série, na Raião, Valiada, Uitso, Pionório, Filho, Bahia. Na 2, João Paulo Silva, Rubendo Norte. 3, Francisco Samuel Moraes, Pernambuco. Na 4, Marcos Vinícius Batista, Rubendo Norte. 5, Danilo Lima, Sergipe. 6, Gustavo Castro Nunes, Rondônia. 7, Bruno Vinícius Mota, Rondônia. 8, Lucas Cunha Oliveira, Pernambuco. Esta é a décima primeira prova. Dessa é a primeira série, desculpe, liberada. Vem lá, hein. Inventava um tambor hoje. Está liberada. Liberada. Eu estou pedindo pela classe, eu estou pedindo pela classe e ele não está se separando. Primeiro, primeiro. Você está entendendo? Ele está dando sequencial. Estou querendo acabar aqui para ficar. O que é que ele está fazendo para mim? Ele vai dar primeiro, para cima, para ser sequencial. É. 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 Décima segunda e última série. Não é um clave, o remédio do...